Salve, salve galera! JohnnyMZS na área mais uma vez e aqui mais um vídeo da série testando a TV, o Samsung Gaming Hub que chegou aí, o aplicativo que chegou na TV Samsung e agora a gente vai fazer o teste do GeForce Now. Eu tinha prometido para vocês que eu ia fazer ontem, mas não deu tempo, foi muito corrido para gravar os vídeos que a gente fez aí sobre esse novo aplicativo nas TVs Samsung de 2022. Eu vou deixar o link na descrição aí com os modelos compatíveis, né? Então a princípio são só TVs lançadas em 2022 e também no link da descrição aí vai ter os vídeos que a gente já lançou sobre o assunto. E vamos aí fazer o teste então, a gente já testou o xCloud, né? E vamos testar agora o GeForce Now, eu tenho o plano gratuito, então a gente vai testar a Fortnite, vamos ver quanto tempo a gente vai ficar na fila. Então se puder deixar o like e dar uma força braba, porque esse vídeo parece que não dá trabalho, mas dá bastante trabalho. Se você deixar o like vai ajudar muito e se está gostando do conteúdo, se inscreve no canal. E vamos aqui abrir o aplicativo então do GeForce Now, ele não está instalado, né? Ele não vem previamente instalado, mas ele fica o atalho aqui na tela. Então clicando nele, instalar. E já está carregando. Beleza, aqui parecem as notas da versão, né? Beleza, então aqui já está aparecendo os jogos aí, né? A quinta GeForce Now, então os jogos que foram lançados aí na quinta, né? Novos jogos que entraram para o catálogo. E aqui embaixo os jogos que são grátis para você jogar. E lá em cima o botão de fazer login, né? Que eu não fiz ainda, eu vou fazer agora. E aí ele pede para fazer o login pelo navegador do celular. Eu vou fazer, vou pausar o vídeo que eu vou fazer. O processo de login é igual o do celular, tá? Então você acessando aquele site que aparece na tela ali, o processo de login é igual, né? Vai aparecer a Abia, faz login com a sua conta e já vai atualizar aqui na tela. Então já está com a minha conta gratuita e agora vamos tentar abrir o Fortnite. Beleza, aparecem detalhes do jogo aqui. Vou clicar em jogar, boa. Provavelmente vai entrar na fila, né? Plano grátis. GeForce Now está com capacidade completa na sua região no momento. Atualize agora para obter acesso prioritário com tempos de espera mais curto. É inacreditável, né? A realidade é isso, né? Então você assina o plano grátis, que vai ter garantia aí uma fila longa para você esperar. Mas nem isso você consegue porque a Abia não consegue garantia aí para o pessoal que assinou o acesso, né? Por mais que seja uma assinatura grátis, está disponível, né? Se não consegue, se não tem capacidade de oferecer, remove então essa função, essa possibilidade aí para os usuários. Bom, não vou conseguir testar então jogos do GeForce Now na TV. Eu não tenho o plano prioritário. Acabei de acessar ali o site da Abia e não está disponível para assinatura o plano prioritário. Então a gente não vai conseguir testar aqui para vocês, por mais que eu tenha o plano grátis aí. Ele não está funcionando, não sei para vocês aí. Comenta aí nos comentários se você está conseguindo jogar com o plano grátis ou com o seu plano pago mesmo. Aqui no GeForce Now pela TV, pelo aplicativo nativo da TV. Então o GeForce Now aqui do Brasil está deixando a desejar aí para nós. Já aumentou os planos e agora não está deixando aí quem quer jogar, né? Quem já fez a assinatura do plano grátis não está deixando jogar, infelizmente. Mas está aqui, eu queria fazer um vídeo aqui testando, mostrando para vocês. Não vai dar. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Se puder deixar o like, se inscrever no canal, dá aquela força braba. Se você também estiver incomodado aí com a Abia, né? Com as atitudes que vêm sendo feitas. Eu acredito que as redes sociais, Twitter, é a melhor forma de protesto aí, né? Levantar alguma hashtag, alguma coisa, né? Para eles verem que o brasileiro não está contente com a situação, tá? É isso. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e até a próxima!